Essa saudade O cigarro, a luz acesa E a noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Gimido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou O vem sem rumo é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando Um bote sem futuro Fumaça E continua O teu sorriso no meu pé Esta saudade O cigarro, a luz acesa E essa noite Posta sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Gimido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Essa saudade Tão longe vou A noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Em cada canto da casa A vida desse jeito A vida desse jeito Meu olho armando É um bote sem futuro Sem futuro Fumaça Fumaça Tão longe Tão longe Tão longe Tão longe vai Tão longe vou Tão longe 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 Amém.